O que é a pandemia entre o porto e a cidade? O que é o controle do tráfego marítimo, ou seja, o navio vai ter uma opção, vai ter controlado em todas as ações, todas as movimentações que a gente passa, tanto na área de futeio, como também na área interna do porto organizado.